E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje trazendo os 10 melhores jogos novos para o Android Pessoal, se vocês gostarem muito desse vídeo aqui, cara, daqui pra frente Vou passar a fazer somente top 10, cara Top 10 jogos de terror, top 10 jogos de leve, sobrevivência, etc, beleza? Isso vai depender de mais feedback de vocês, cara Então vamos deixar o like aí, se a gente bater 10 mil likes daqui pra frente Eu só vou fazer top 10, ok? Só que eu vou variar um pouquinho, tipo, dia sim, dia não, cara, fazendo vídeo, beleza? Esse que eu acho mais fácil, acho que fica muito melhor o conteúdo aqui pra vocês Então é isso, então vamos lá, pessoal, pro vídeo Aí eu não posso esquecer de mandar um salve pra galera e compartilhar o último vídeo lá no meu Facebook Cara, se você quiser um salve também, vai lá no meu Facebook, vai estar aqui na descrição E compartilhe a última publicação, que é desse vídeo aqui, no caso Que no próximo vídeo você já ganhar um salve Vou selecionar 5 pessoas pra dar um salve aqui no próximo vídeo E nesse vídeo aqui eu vou mandar um salve aqui pro Wesley Duarte Davidson Manuel, Hugo Augusto também, cara, salve aí, parceiro Gabriel Vinicius de Moraes, mano Tamo junto, gente, beleza? Então vamos lá, pessoal, pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o Capitã Strike Pessoal, esse daqui é um jogo de FPS muito top Cara, que é esse é o modo campanha do jogo E esse é o modo também Kick Match, que é o modo multiplayer Começamos aqui, então, pessoal, o modo multiplayer Cara, é que eu tô aqui no Dead Match E, mano, o jogo tá muito top, cara Ele tá com um pequeno bugzinho aqui, como vocês podem ver, cara Eu acho que é pelo fato da minha resolução ser muito grande Do meu tablet, mas enfim A gente tem aqui duas armas, cara No início eu tenho aqui a faca também que eu posso utilizar Eu tô com essa arma aqui que não é uma arma muito boa Acho que esse cara aqui é do meu time, hein Ok, então vamos lá Vamos passar por aqui Beleza, pelo visto aqui é o time azul contra o time vermelho Alguém me atirou daqui de trás, mano Será que esse cara é do meu time mesmo? Não sei, velho Opa, tem um cara aqui Boa, boa, boa Ah, não vou conseguir matar ele Nossa, mano, morri Mas enfim Ok, vamos lá Mano, eu vou ter a minha vingança, velho Vamos achar aquele cara e eu vou matar ele Opa, opa, pera aí, pera aí Opa, pera aí, mano Jogou uma granada ali, ó De chavadinha assim Pera aí, o cara tá Opa, o cara tá lá atrás, mano O cara tá lá atrás Tô louco, morri Nossa, mano, tá meio complicado, hein Também a tela pequenininha aqui da câmera, mano É muito difícil jogar Mas sim, galera, um jogo muito top Eu recomendo demais ele pra vocês Lembrando, os jogos estarão na descrição desse vídeo Então, vamos agora para o nono lugar Em nono lugar, pessoal Temos aqui o Team Keepers E pessoal, esse aqui é um jogo muito fácil de ser jogado, ok É um jogo, cara, muito viciante Também é um jogo de recorde E como funciona, pessoal Bom, aqui a gente tem uma certa ponte Que como vocês podem ver Tem água aqui E tem espaço aqui também Os nossos soldados vão vir correndo aqui Do lado esquerdo para o direito E vão tentar pular essa ponte Só que isso depende da gente, pessoal A gente vai ter uma barrinha aqui, né De tempo para poder ir pressionando Quando a gente pressiona no lado direito Esse soldado aqui, ele pula A ponte consegue passar por aqui E se a gente pressionar no lado esquerdo Ele cai, mano Só que o que acontece? A gente tem duas espécies aqui A gente tem o nosso soldado E tem também o esqueleto Deixa eu mostrar aqui para vocês Para vocês verem como que funciona Por exemplo ali O tempo está acabando Eu pressiono no lado direito aqui, ó O meu personagem, ele pula No lado esquerdo Ele cai aqui na água Então a gente tem que fazer Com que esses esqueletos aqui Eles caiam na água E os nossos personagens Eles consigam pular Então vamos lá Ok Sem deixar com que essa barrinha lá Como vocês viram Pulou um esqueleto para lá Então eu perdi E a nossa barrinha não pode acabar Então a gente tem que ser muito rápido Para conseguir a melhor pontuação possível Ok Eita, já era Perdi Mas enfim O meu maior recorde Acho que foi 81 Se eu não me engano Mas enfim galera Terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o oitavo lugar Em o oitavo lugar pessoal Temos aqui o Sleep Away E pessoal Esse aqui é um jogo também Muito top Era um jogo de recorde Aqui a gente pode pressionar Aqui nos dois lados Para poder movimentar Essa lula aqui E ela vai subindo, mano Como vocês podem ver Ela vai subindo Então a gente tem que fazer Tudo para não bater E nada Senão a gente perde Ok A gente não tem tempo A gente não tem nada Apenas o objetivo De conseguir a nossa melhor pontuação E claro que conforme a gente for jogando O cara vai aparecendo Novos obstáculos O cara tem coisas difíceis demais De vocês passarem Conforme vocês forem jogando Mas enfim Esse é o jogo Estou terminando ele por aqui Bati Vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar pessoal Temos aqui o Idler Miner Esse aqui também é um jogo Extremamente viciante pessoal Onde você tem que aumentar A sua produção Conforme você vai jogando Como por exemplo aqui O nosso objetivo O pessoal conseguiu pegar dinheiro Somente dinheiro mano Conseguiu minerar Aqui nessa barrinha Que vocês podem ver Eu tenho aqui dois mineradores Então vamos lá Vamos continuar minerando É só a gente pressionar aqui neles E eles começam a minerar Ok Então é por vez mano Por exemplo Aqui no momento Eu não posso deixar No modo automático Como vocês podem ver Ele acabou de pegar 83 Tem que clicar aqui de novo Nos nossos personagens Para eles continuarem minerando Então vamos lá A gente pode minerar o level Deles aqui também Eles estão no level 16 Eu posso por exemplo aqui Botar uma vez Ou botar 10 vezes Só que é muito mais caro Ok Como vocês podem ver Aqui eu tenho 498 Então eu vou pressionar aqui No nosso carinha Que é tipo um elevador Ele vem aqui Pega o dinheiro E transporta aqui para cima Então a gente pressiona esse personagem aqui Que ele vai lá E consegue pegar o dinheiro E levar para dentro Dessa casinha aqui Você pode estar melhorando O level desse daqui também Que claro que ele vai descer E subir mais rápido Aqui também Ele vai ir mais rápido para cá A gente pode ter alguns ajudantes Como por exemplo aqui Eu posso pressionar aqui Nesse carinha aqui Nessa paradinha invisível ali Ele é tipo um assistente Que ele melhora a velocidade Da produção Ok Então por exemplo aqui Olha lá Consegui A velocidade aumenta muito mais Da nossa produção Beleza Então E fica também no modo automático Como vocês podem ver Aqui ele está no modo automático A gente tem um determinado tempo também Ali ó 30 segundos Então eles vão minerar Rapidaço ali mano É um jogo bastante interessante Cara Eu tenho certeza Que vocês vão curtir Vocês podem fazer o seguinte também Pode aqui criar Outras camadas aqui para baixo E com certeza Devem ter outros minérios Aqui também Que valem muito mais do que ouro Mas enfim pessoal Seu jogo Então terminando ele por aqui Vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar pessoal Temos aqui O Teeny Bounce E pessoal Esse aqui também cara É um jogo extremamente viciante Cara São diversas fases aí Para vocês estarem conferindo Como vocês podem ver Cara Eu estou na fase aqui 1-4 Beleza Eu estava 1-1 1-2 1-3 Agora estou 1-4 E como que funciona pessoal Você pressiona aqui Você tem que apenas Movimentar o seu personagem Que ele vai aumentando O pulo dele Como vocês podem ver Cara O impulso vai sendo muito maior E o que dificulta É que ele é esse jogo Pessoal Que tem outros obstáculos Conforme a gente vai passando Dessas camadas Cara Por exemplo aqui Ok Aqui eu vou conseguir Não Não consegui Nossa mano Olha Cara Vai ser muito difícil Passar dessa Beleza Por enquanto está dando Para passar Olha aqui Olha onde eu estou Mano Você é louco Eu vou bater agora Sabia Sabia Você tem que decorar Cada camada Onde vai estar No exato momento Os obstáculos Para você não bater Em nada Isso é muito Muito difícil Mas enfim galera Terminando o jogo por aqui Vamos agora para o 5º lugar Em 5º lugar Pessoal Temos aqui O Dead End E pessoal Esse aqui também é um jogo Extremamente viciante Beleza É um jogo de sobrevivência Então vamos lá Continuar de onde a gente parou Parei aqui na segunda fase Pessoal Então vamos lá Acontece o seguinte Chega esse carro aqui Com esse personagenzinho Então ele que a gente utiliza Para poder jogar Ok A gente tem alguns itens Aqui embaixo A gente pode estar comprando Outros itens também Conforme a gente for jogando Beleza E como funciona Pessoal Você tem que pressionar Aqui nesses zumbis Para você atirar neles Então olha só Tem zumbi que já vem mais rápido Aqui Esse daqui já não tinha Na primeira Então mano A gente tem que prestar Bastante atenção Beleza Vamos usar a granada aqui Ok O bom é que os itens Aqui são meio que infinitos Como por exemplo A granada é infinita Só tem o tempo De carregamento dela Beleza Vou jogar uma granada aqui Ô louco Tá muito difícil Tá muito difícil Muito mesmo E cara Quando chega muito zumbi Muito próximo É bom sempre você Estar utilizando aí A sua faca Que ele dá tipo Uma rajada E consegue acertar Todos os lados Então é esse jogo Pessoal Estou terminando ele por aqui Vamos agora então Pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar Pessoal Temos aqui O Hero of Magic E pessoal Esse daqui é um jogo De RPG muito top Como vocês podem ver Tem uma cidade inteira Que o pilot está me movimentando Pode estar indo Para onde você quiser Pessoal Tem diversas coisas aqui Para vocês fazerem Lembrando que esse jogo É um jogo totalmente online Ok Só para deixar bem claro Pessoal Já tenho mais dois personagens Aqui Eu tenho aqui O meu personagem principal Que estou no level 18 Tem aqui o dragão Do level 17 E tem outro cogumelo Também que eu tenho Pessoal Então vamos lá Eu vou pressionar aqui Na missão Para a gente poder ir Para a nossa missão Que a gente tem que cumprir Então começamos aqui Pessoal Mais uma batalha Como vocês podem ver Eu tenho três adversários aqui Como tem mais adversários aqui Eu vou usar o ataque multi-flashes Que é um ataque muito top Ok Então vamos ver lá Se eu vou conseguir matar Beleza Consegui matar aqui Os meus ajudantes também Conseguiram me dar uma força Lá dando um ataque especial Como vocês podem ver Já tem um local totalmente diferente Porque a missão que eu cliquei Já foi para um local totalmente diferente E mano O jogo é top demais Eu recomendo muito ele para vocês Então terminando ele por aqui Vamos agora então Pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal Temos aqui o esquadrão suicida E mano Esse jogo ele está top demais Infelizmente o gráfico Não está tão atrativo assim Mas enfim Você vai escolher aqui A sua classe Como por exemplo Se quer o diabo Aqui ele lança fogo pela mão Tem esse daqui Que é a Arlequina Que ela usa um bastão Eu não sei se esse jogo É de uma série Ou algo do tipo Eu acho que sim Mas enfim Tem o modo pistoleiro aqui também Eu vou escolher esse daqui Cara Que é o modo que eu curto demais jogar Mano Porque é surreal o bagulho Vocês tem que ver Então pessoal Iniciando aqui É um jogo totalmente De sobrevivência Para deixar bem claro Para quem não sabe ainda Então a gente tem Esses três personagens A gente pode estar escolhendo Conforme a gente vai passando Das ondas São as waves do jogo A gente pode escolher Entre os personagens Aqui que a gente tem Como por exemplo Eu estou usando aquele É o diabo Então eu posso usar Tipo fogo pela mão Vocês não tem ideia Ok Vamos ver se a gente Ache algum inimigo Daqui a pouco Começa a onda 1 Ok Olha lá Já está vindo por aqui Olha lá Eu consigo usar Essa chama aí Que é muito louca Olha que troço estranho Para caramba Ok A menininha que ela matou O último que tinha Ok A primeira parte da onda 1 Já veio Então vamos esperar A outra parte aqui vir Beleza Eles estão vindo por aqui Olha lá Olha que louco O cara lança fogo pela mão Isso é muito estranho Muito estranho Aqui o cara morreu Pegando fogo Isso é louco Ok Vamos lá então Pessoal Vamos esperar aqui Está vindo mais gente para cá Aqui Cadê ele? Cadê ele? Aqui atrás Já pegou fogo também O louco Tem mais aqui Boa Boa galera Beleza Está vindo mais uma aqui atrás Espera aí Cadê ele? Cadê ele? Sumiu Tem uma aqui atrás Aqui Boa Ela conseguiu matar ele Colocou um Dain para ver O negócio é muito rápido Ok Mano É muito top Esse jogo Ele é muito top Ele é muito diferente O gráfico dele não é tão bom Como eu disse aqui para vocês Mas enfim Acho que é um jogo da hora Acho que vocês vão gostar muito De estar jogando ele Conforme vai passando as ruas Vão ficando muito mais difíceis Muito Muito mesmo Então terminamos o jogo por aqui Pessoal Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar Pessoal Temos aqui o Combo Creators E pessoal Esse jogo aqui Ele lembra muito Pokémon Muito mesmo Beleza Então vamos continuar aqui Da parte onde a gente parou Beleza Então vamos lá Eu tenho aqui os meus monstros Já fiz uma certa união Você pode fundir os monstros também Para ganhar mais ataques e defesa Como por exemplo Esse monstro é muito estranho Mas ele está fundido com 3 outros monstros também Por isso que ele está com 30 de vida aqui E 3 de ataque O ataque dele não mudou tanto Mas a vida sim A vida aumentou demais Então você pode estar combinando aqui Alguns monstros Você pode estar trocando de monstros também Então vamos lá Deixa eu voltar aqui Para vocês verem mais ou menos Como que é o jogo Eu controlo esse personagem aqui Então a gente pode estar deslizando Para cima aqui Para poder movimentar Esse personagem Ok Já chega aqui Ok Então já vai ter um monstro Para a gente destruir São 3 monstros Mano louco Então a gente vai utilizar apenas um monstro Para poder derrotar os outros 3 Então a gente tem que ficar pressionando aqui O mais rápido possível E quando chega aqui Nas 3 barrinhas A gente tem um ataque especial Como por exemplo Pressionei Agora tem que girar isso daqui Ok Vai aparecer mais alguma coisa 1 2 3 4 Ah errei mano Ô louco Errei A gente não pode ir rasos para dia Senão o nosso ataque falha Então não adianta de nada O ataque especial Beleza Eu consegui a vitória Foi muito simples aqui Essa parte Eu posso capturar algum deles Como vocês podem ver Aqui estou capturando isso daqui Então ele vai vir para mim Eu posso fundir ele novamente Com o meu último monstro Cara Isso torna o jogo muito viciante Mano Vocês não fazem ideia Deixa eu fundir aqui Para vocês verem como que fica Eu também quero ver mano Estou louco para ver como que fica Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro Aqui eu tenho 19 moedas Apenas 15 aqui Para eu poder fundir Então vamos ver que monstro vai ficar Ô louco mano Olha isso Cabra o nome do monstro Mano São diversos e diversos monstros Para vocês fundirem Mas enfim Esse é o jogo Então vamos agora pessoal Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o Modern Strike Online Galera Esse jogo foi muito baseado No jogo CS Para PC Counter Strike Para quem não conhece Aqui esses são os modos de jogo Como vocês podem ver Tem o Dead Match aqui Tem o esquadrão da equipa Tem o jogo personalizado E hardcore Infelizmente esses dois jogos aqui Estão bloqueados para mim Tem o Dead Match também Aqui em cima Só que esse daqui É um pouco diferente Se eu não me engano É pelo time Como vocês podem ver aqui Então vamos lá Vamos começar aqui Para vocês verem como que é o jogo Então eu estou aqui pessoal Posso pressionar aqui Para poder ir para a batalha Aqui estão os meus equipamentos Como vocês podem ver Tem uma 12 Tem uma USP aqui E tem também aqui Uma HS Se eu não me engano Então vamos lá pessoal Iniciando aqui A gente tem o botão de mira Como vocês podem ver O botão é muito top De utilizar esse tipo de mira E o nosso personagem Ele atira sozinho Então a gente não precisa atirar Então vamos lá mano Vamos ver se eu consigo achar Algum inimigo por aqui Ali um inimigo Boa Espera aí Deixa eu ver se ele vai aparecer ali Nossa mano Não dei heads Você é louco Boa Nossa mano Eu não consegui matar Tinha um cara aqui do lado A minha arma era muito fraca Como vocês viram Se fosse no CS Na hora eu tinha matado Porque ia ser um heads Super lindo Mas enfim Eu não consegui matar Mas cara O jogo é top demais Eu recomendo muito ele para vocês Porque o gráfico dele está muito bom Ô louco Olha o cara aqui Olha o cara aqui Nossa Eu não vou conseguir matar Boa galera Eu acho que eu consegui matar Olha lá Consegui matar Mas enfim galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Porque é muito Mas muito importante Aqui para esse vídeo Beleza Compartilha o vídeo Também lá no meu Facebook Que é importante para caramba Eu vou mandar um salve aí No próximo vídeo Para quem compartilhar Apenas para 5 pessoas Só para deixar bem claro Então galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau